Fica mais de um pouquinho. Não posso, eu tenho que buscar o seguro de vida do meu marido. O Lourenço morreu? O Lourenço não! Mercedes, Mercedes, calma. Estão lindos, fortes, espadaúl. Mercedes, nada disso. Seja forte, amiga, seja forte. Me ouve. Mercedes, gente, o Lourenço não morreu. Ele está bem, hein? Ele está bem. É claro que ele está bem. No colo do nosso senhor e da Santa Maria. Vida em Vida, Itaú. O seguro de vida que você recebe em vida. Vida em Vida.